Música Crianças e jovens americanos aprendem a arte da capoeira e mostram aquele gingado bem familiar mas também pudera, à frente dessa façanha, um brasileiro é o Samuca, o professor, o mestre na capoeira Música Instrutor dessa arte há sete anos nos Estados Unidos Samuca disse que 90% dos alunos dele são americanos e apenas 10% brasileiros e dentre esses, encontramos a Márcia e o filho dela, o Diego pequenininho no tamanho mais um gigante na arte de dançar de lutar capoeira Música A ginga disfarça a luta que se transforma em dança capoeira é tudo isso capoeira é uma mistura já incorporada à cultura popular brasileira capoeira capoeira é a arte que encanta e impressiona quando eu morava no Brasil, eu era menina, eu não podia fazer porque eu era mulher então quando eu vim pra cá, eles abriram o jogo pra mulher também nessa época, antes, quando a mulher queria fazer, eu não queria fazer, eu queria fazer, os meninos se tratavam mal e eu tinha medo de me machucar quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém que fazia naquela época mas depois que eu tive meu filho, eu queria colocar, busquei, busquei e encontrei o Samuca e não é que os gringos também se renderam ao nosso samba ao samba brasileiro e não fazem feio pelo contrário mostra um ginga no pé um pouquinho diferente da nossa, claro mas isso não importa afinal, quem cai no ritmo do samba, seduz por onde passa mas quem tem sangue brasileiro, não passa despercebido olha ela, é a Virgínia cheia de charme e de samba no pé só podia ser brasileira o público americano é totalmente aberto porque eles estão abertos para coisas novas eles estão querendo aprender coisas novas eles valorizam a cultura de outros países então, na verdade eu tenho até mais americanos participando da aula de capoeira do que até brasileiros eu acho que não é um desinteresse mas a informação não chegou para eles ainda e talvez com o Brasil TV com mais reportagens e mais divulgação os brasileiros vão com realmente a gente tem uma comunidade forte aqui a gente precisa dar suporte a gente tem que se unir porque o grupo africano o grupo japonês a gente se une porque não é brasileiro então agora a gente está precisando fazer isso aqui no pay-ar a gente tem alguns grupos mas eles trabalham individual como capoeira-baná como capoeira-baná como capoeira-baná como capoeira-baná e eu estou tentando realmente trazer todos esses grupos juntos para poder promover a cultura brasileira com a música, com a dança, com a capoeira com a alegria que o brasileiro tem essa nunca se dedica à arte de ensinar samba e capoeira como capoeira-baná traz para a América um pouquinho do nosso Brasil e aí e aí e aí